Oi mamãe, oi papai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe meu companheirinho pra gravar vídeo aqui junto. Bora pra resenha de hoje! Coloquei Paulinha aqui brincando enquanto eu vou gravando a resenha do lenço pra vocês. Vocês estão me pedindo já a resenha desse lencinho já tem um tempo. A resenha do lenço Baby Bean foi muito pedida aqui no meu canal, depois que eu mostrei lá no Instagram. Eu comprei esse lenço, é um dos lenços mais baratinhos que tem no Amazon. Me apaixonei por esse lenço, fiz inclusive um estoque e logo que acabar já tá na minha lista pra comprar de novo. É um lenço texturizado com ótima umidade, limpa super bem, tira a pomada mais difícil, cocô durinho. É 96% de água, não tem fragrância, é o que tá dizendo aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E esse pacote todo aqui ó, vem com 100 unidades. É muito bom esse lenço, então você precisa conhecer. É aquele lencinho que toda mamãe precisa conhecer. Bora lá pra resenha de hoje! Bora né Paulinho? Fala com a titias, deixa like titias! E vem pra resenha de hoje! Qualquer barulhinho que vocês ouvirem no fundo então, é Paulinho, tá? Mas bora lá pra resenha. Comentei com vocês que ele foi muito indicado por algumas seguidoras, uma delas inclusive médica. E ela gostou muito da composição, ela comparou esse lenço com outros dois que eu gosto bastante. Que é o lenço da Snow Baby, uma marca que eu sempre comentei com vocês. E o lenço também Mami Poco, aquele recém-nascido. E aí ela me mandou foto, vídeo, comparando tamanho, umidade, textura. E dali eu já me apaixonei, tá? Porque são dois lenços que eu gosto muito. Aliás, até o final da resenha, esse lenço te agradar também. Vai ficar aqui na descrição, tá? O link dele. Olha a textura desse lenço, gente. Olha isso! Ele é um lenço todo texturizado, aquele lenço todo desenhado. Vou colocar de pertinho pra que vocês possam ver. Ele é uma textura macia, parece que tá pegando um algodão molhado. Eu sinto uma fragrância nele, um cheirinho muito suave, muito gostoso. E diferente do que tá escrito aqui no pacote, que tá escrito que ele é sem perfume. Eu achei ele um lencinho com cheiro. Já comentei com vocês que essa questão sensorial, eu sou muito sensível, né? Às fragrâncias. Eu tenho alguns lencinhos que vêm na descrição que não tem fragrância. Aí você sente aquele cheiro, dá um cheiro de produto químico, sabe? Não sei se você já sentiu. Tipo em algumas fraldas também, que tem aquele cheiro assim do plástico, aquele cheiro do algodão. Um negócio mais forte. E esse aqui, gente, não é isso, tá? Nada de cheiro químico. Muito pelo contrário. Eu sinto um cheirinho de fragrância. Uma fragrância de hidratante facial. Aquele hidratante, Nivea, que talvez você já tenha usado. Cheirinho só que muito suave. Quase imperceptível. Então a única coisa que eu discordo do que tá aqui na embalagem, pra mim, ele tem fragrância sim. Mesmo assim, é um lenço espetacular. Olha o tamanho dele. Ele tem um tamanho adequado, um tamanho padrão, maravilhoso. Como ele é um lenço grosso, você vai economizar demais. O que já é um lenço barato, você vai limpar aí um cocô explosão, um cocô mais duro, ou uma pomada mais seca. Você não vai precisar de muito lenço pra tá fazendo a limpeza. Isso eu percebi porque eu zerei um pacote. E assim, foi muita troca, né? Tirando pomada, trocando xixi, cocô duro, cocô explosão, vários cocôs por dia. Então eu vi que ele limpa super bem. Ele atende toda a demanda que o bebê precisa. A marca que produz esse lenço é essa aqui, ó. Eu até procurei eles lá no Instagram. É uma marca que eu não vejo sendo muito falada, então não é muito conhecida. Talvez por isso, muitos de vocês possam, talvez, não conhecer. Mas as mamães que compraram, pelo menos todas quando eu mostrei aqui no vídeo, elas só elogiaram esse lenço. Então eu fico ainda mais feliz de compartilhar com você uma coisa que eu vi que é boa mesmo, né? Foi boa aqui em casa e que tem sido boa pra outras seguidoras, outras inscritas do canal também. Essa marca Baby Bean, depois que eu conheci, eu fui ver que tem fragrâncias e tem embalagem com outras cores, tá? Então os outros eu não conheço, não posso falar pra vocês. Mas esse aqui que é o recém-nascido, nessas cores branco e amarelinho, ele vem escrito aqui, ó. Baby Bean RN, tá vendo? Então os outros, eu não sei se é a mesma coisa, tá bom? Mas esse aqui é perfeitinho. Logo aqui na embalagem já fala que ele tem uma textura macia e ele tem a textura ondulada. É um lencinho próprio, muito bom pra pele sensível, pra pele do RN, ou até mesmo pra bebês que não são mais recém-nascidos. Por exemplo, Paulinho tá com nove meses e eu uso esse lenço aqui com ele, perfeito, tá? E com a Eduarda também, eu deixo lá no banheiro. E pra minha filha também foi muito bom, minha filha tá com quatro anos. Então é aquele lenço assim que dá pra usar desde o RN até os grandinhos. Coisa boa é porque é um lenço barato e ele tem a portinha aqui na frente. Isso é muito bom porque, como ele é um pacotão, se ele não tiver, com o tempo vai perder na cola, pode secar também, acontece com muitas marcas, né? Nesse caso aqui a gente já tem a tampinha, isso facilita demais. Em relação à composição do lenço, eu sei que é muito importante pra várias mamães, porque tem bebês que tem sensibilidade a algum tipo de substância. Então se for interessante pra você, printa essa parte aqui do vídeo e depois você analisa cada substância, cada composição. Mais um jeitinho de economizar é ganhando dinheiro de volta nas compras que você faz online. Eu não sei se você sabia disso, eu por muito tempo não sabia disso. Sempre fiz compras online porque pra mim é muito mais prático, eu prefiro os preços, as pesquisas que eu faço, é muito mais prático. Ainda mais na correria, né, gente? Rotina. E eu tô sempre pesquisando produtos. Então eu faço as minhas compras pelo aplicativo, ativo o cashback e ganho dinheiro de volta. O aplicativo que eu estou falando é o Cuponomia, é por lá onde eu ativo o cashback, eu faço compra em qualquer loja. Por exemplo, o Amazon, que é esse lenço que eu mostrei pra vocês, hoje que eu tô gravando esse vídeo, tá 3% de cashback dentro do Cuponomia. Pra fazer o cadastro é de graça, é rapidinho e você não paga nada nem pra sacar o dinheiro. Sim, porque você vai sacar os valores das compras que você faz online. Aqui ao lado eu vou deixar o extrato das minhas últimas compras e os valores que estão pra cair pra mim. Tem alguns que já até faturaram, tá? Aqui abaixo eu vou deixar o link, que é o meu link de indicação. Como eu estou te indicando, eu já vou te dar R$5,00 só por essa indicação. E quando você completar R$20,00 das compras que você fizer, você já consegue sacar, você consegue resgatar esse dinheiro que ele cai automaticamente já na sua conta bancária. Estiquei o lenço, vocês podem ver que ele fica grandão, ele não se rompe. E agora a quantidade de água desse lenço. Sai uma quantidade bem boa. E aqui você consegue ver que ele gera um pouquinho de espuma. Só que não é nada que quando eu vou limpar, que fica espumando. Tem lenço que gera espuma. E aí quando eu vou limpar, gente, parece que eu tô passando sabão. Esse aqui não, tá vendo? Você consegue limpar, ele tem uma umidade muito boa. Só essa questãozinha aí mesmo da espuminha, que eu percebi que aumenta um pouquinho mais quando vai chegando aqui pelo meio, porque ele vai ficando mais úmido. Você consegue sentir que ele tem uma coisa hidratante aqui. Apesar que aqui no pacote não fala que ele é um lencinho pra hidratar, né? Não diz essa função. Mas eu sinto que a região fica limpa e fica realmente hidratada. Agora eu vou esticar o lencinho pra gente ver aqui se ele se rompe. E logo em seguida eu vou te mostrar a quantidade de água que ele tem. Agora vamos lá. Dai, tem alguma coisa de negativa desse lenço? Duas coisas que eu quero apontar. Eu não queria fazer uma resenha logo que eu comecei a usar, porque eu queria esperar fechar o pacote. Primeira coisa que eu observei nele. Quando vai chegando no meio do pacote, começa a ficar um pouquinho mais molhado do que tava no início. Nada que fique encharcado, nada que te atrapalha a limpar. Então por isso eu continuei gostando dele. Mas é uma coisa que a gente observa, tá bom? Então ele não tem aquela padronização do líquido aqui dentro, não. Pode ser que seja aquele lenço que você vai ter que ficar virando pra um lado e pro outro. Eu não fiz isso e deu pra usar de boa. Chegou no final, não ficou aquele negócio encharcado que eu detesto. Chegando aqui no meio também, outra observação que eu tive. Ele começa a sair mais de um lenço. Então isso eu já vejo como uma coisa negativa. Por mais cuidado que eu tava pegando e puxando ele aqui. E ele tava saindo dois, às vezes quatro lencinhos de uma vez. Real é que saia um lenço por vez. Mas não é nada que vai te atrapalhar usar o lenço, tá? São observações que eu quero trazer aqui pra você. Lá na Amazon eu comprei um pacote, um kit com cinco pacotões desse aqui. Então deixo aqui essa resenha. Espero muito que você tenha gostado. Esse é um lenço que realmente me surpreendeu. Uma boa opção pra você levar na mala maternidade. Pra usar com bebê recém-nascido. Bebê com pele sensível, pele atópica. Ou até mesmo outras fases do bebê. Aqui do lado eu vou deixar mais um conteúdo pra você clicar e continuar assistindo. Clica aqui e continua pegando mais dicas. Aproveita também pra se inscrever pra não perder o próximo conteúdo.